Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console e o jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E hoje eu trago mais uma vez um vídeo falando sobre o FIFA 18, o Copa do Mundo. Tivemos mais um trailer vazado, um trailer divulgado, anunciado pela EA Sports. E como o trailer passado, eles só foram mostrando aquelas cenas, os jogadores se preparando pra Copa do Mundo. Enfim, nesse trailer tivemos cenas do jogo, cenas da gameplay e também dos menus, das cartas, dos modos. Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui hoje, tenho certeza que a maioria de vocês vão curtir muito, velho. Lembrando que essa DLC chega pra todos nós dia 29 agora. Então, pra você que quer ficar mais por dentro do que terá de novo, fica até o final do vídeo. Vai ser bem curtinho, parceiro. Também não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, se você sempre está me ajudando aqui na divulgação desse vídeo. Manda pro seu amigo também, que vai jogar o FIFA 18, Copa do Mundo. Vai baixar essa DLC pra ele também ficar ligado de tudo que terá de novo. Também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas informações. Inclusive, quando sair dessa DLC, eu vou fazer um rumo ao Hexa com a seleção brasileira. Que foi a seleção escolhida naquele último vídeo que eu fiz. Então eu vou fazer etapa a etapa até o tão esperado Hexa, até a taça da Copa do Mundo. Então se inscreve no canal pra não perder e vamos lá começar. Bom galera, esse vídeo tá saindo tarde assim, porque simplesmente a Ian soltou esse trailer muito tarde no seu Twitter. Então tá saindo a noite mesmo, mas espero que vocês vejam da mesma forma. Bom, tivemos muitas informações liberadas nesse trailer. Esse trailer é muito interessante, eu curti pra caramba esse trailer. E mostra realmente coisas que nós estávamos bem em dúvidas, liberando grandes informações. E eu já achando tudo mais claro de como funcionará basicamente essa DLC. Muitas pessoas tinham dúvidas ainda, inclusive eu. Então esse trailer me ajudou bastante quanto a isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora o trailer. Eu vou... É claro que se você quiser ver o trailer sem interferência nenhuma, eu peço pra que você clique no primeiro link. Porque eu vou fazer uma análise dele. Ou seja, eu vou ir parando e vou falando o que vai ter de novo. Bom, na primeira cena já temos uma bela imagem da taça da Copa do Mundo. Que esperamos que chegue para o Brasil nesse ano. Mas dá pra ver que os gráficos, os detalhes... Mano, a riqueza em detalhes está incrível. Se vocês perceberem, dá até pra ver os reflexos da outra parte do estádio da taça, velho. E isso é impressionante, velho. Vamos prosseguir daqui. Aí também temos uma comemoração do Cristiano Ronaldo comemoração com os outros jogadores de Portugal. E logo na sequência já mostra a torcida comemorando. Já personalizado, com a bandeira amarrada nas costas, com os ovos uniformes, com a cara pintada, assim como tínhamos nos jogos anteriores. Não é muito diferente do que já vemos atualmente no FIFA. Porque o FIFA 18, talvez ele já tivesse incluído essas animações de torcida, treinadores, já com a intenção de fazer essa DLC, né pessoal? Porque é uma coisa que vimos nas DLCs anteriores. A aparição da torcida, comemorando os gols, os técnicos se cumprimentando na beira do gramado. Então eu vi que eles já incluíram com essa intenção. Ou seja, nada muito de novo. Aí as torcidas comemorando. Eles incluíram coisas novas, pintaram as caras dos torcedores, alguns. Também a bandeira ali amarrada nas costas dele. Eu achei muito interessante, velho. Espero que cada torcida de cada país tenha suas características, né velho. Então vamos esperar pra ver. Coisa que provavelmente eu acho que eles irão sim dar atenção. E aí já na sequência temos um modo Ultimate Team, praticamente. Que dessa vez funcionará basicamente dessa forma, pessoal. Não teremos entrosamento por ligas nem por nacionalidades. Mas sim por continentes. Ou seja, se você montar um time da Europa, como é esse que está aparecendo aí na tela. Todos terão ligação amarela. Vamos dizer assim, que é aquele meio entrosamento. Então caso você escolha jogadores do mesmo país, do mesmo continente. Terá aquela ligação verde, por aí vai. Se você quiser montar um time da América do Sul. Messi, Neymar, Felipe Coutinho. Cita-se à vontade. Porque eles serão todos entrosados entre si. E como vocês podem ver na tela, tem um time montado aí da Europa, né. Jogadores europeus fazendo aquele bom entrosamento. Entrosamento bem bacana por continentes, né, velho. Eu fiquei pensando basicamente, eu fiquei pensando bastante como é que isso iria funcionar. Só que por continente é realmente uma bela ideia. E aí vocês podem ver aí que temos já uma cena de quais modos teremos nesse FIFA Copa do Mundo. Eles mostram o menu do modo. E vocês podem ver que temos o... É praticamente o Ultimate Team, né. Single Player Tournament. Que é um torneio que você pode fazer. Single Player. Que eu acho que deve funcionar basicamente como é a Copa do Mundo. Pelo menos no FIFA 14, era tipo um torneio que vocês jogavam com a sua equipe no formato da Copa do Mundo. Eu não sei como é que funcionará basicamente nesse. Eu acho que você montará um time da Copa do Mundo. Ganhando packs, é claro. Não sei se vai ter mercado de transferência. E vocês jogaram torneios com outros players também na DLC da Copa do Mundo. Bem interessante. Também aí do outro lado tivemos Single Player Tournament novamente. Online Tournament, que é um torneio online com outros players. Scout Builder Challenges, que é você montar um Scout Builder da Copa do Mundo com os jogadores da Copa do Mundo e ganhar premiações. Online Draft, que teremos o Foot Draft da Copa do Mundo. Onde vocês usarão e receberão cartas personalizadas da Copa do Mundo e jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Também Single Player Draft, que é a mesma coisa, só que você jogando só contra a CPU, rapaziada. E agora tivemos aí umas cenas de gameplays, né pessoal. Bom, basicamente não tem muito o que destacar nisso, porque é praticamente a mesma coisa que vemos no FIFA 18, destacando as seleções novas. Só que vale a pena se destacar que com essa DLC tivemos muitas faces. Segundo muitas informações, tivemos 40 novas faces. Muito bacana, né rapaziada? Muito bacana mesmo. E aí vocês podem ver uma pequena gameplay de um teaser, basicamente, como é que funcionará o Foot Draft da Copa do Mundo. Basicamente como é que vemos no FIFA 18, né rapaziada? Vocês escolherão assim os seus players e assim vai. Já posso ver até ali que tem o Tyson, né cara? Bela carta, bela carta. Tyson aí presente também. Muito bacana, né? Funcionará basicamente da mesma forma como é no FIFA 18 atualmente. E aí tivemos também a abertura de pegs, onde destaca o Rashford e o Griezmann, né pessoal? Uma coisa que deixa bem claro a nova face do Griezmann. Não é a nova face, o novo estilo, o novo corte de cabelo, onde ele raspou a cabeça. E já vemos inclusas já no FIFA da Copa do Mundo, FIFA 18 DLC da Copa do Mundo. Na foto da cartinha ele tá com o cabelo longo ainda, então não sei porque a EA não tentou incluir como ele está retratado no jogo, né pessoal? Com o cabelo raspado, seria bem mais interessante, né velho? Mas tranquilo, o Over 89, vocês podem ver o deles. Aí também tivemos o Cristiano Ronaldo, né velho? Com a mesma coisa basicamente que vemos aí atualmente, com o Over 95, né velho? Com a nova foto ali também da cartinha dele. A face dele é basicamente a mesma, né? Não mudou muita coisa. E tivemos revelados alguns novos ícones, pessoal. Tivemos ainda rumores de muitos ícones que podem ser incluídos no jogo, só que tivemos a revelação de 4 novos ícones que serão exclusivos para esse modo. Vocês não poderão usar ele no modo Ultimate Team normal, ou seja, vocês não poderão tirar eles nas cartinhas. Entre esses 4 ícones temos Miroslav Close, o atual artilheiro de todas as Copas do Mundo, né velho? E também tivemos o Bob Moore, da Inglaterra, mano, excelente lenda, sem dúvida nenhuma, e Hidetoshi Nakata. Eu não conheço muito essa lenda, porque eu não acompanho muito futebol japonês, só que pelo que eu vi, é um dos maiores jogadores japonês da história do futebol, cara. Então tá aí retratado como lenda também no FIFA 18. E pra encerrar temos o Gary Lineker, mais um inglês. Mano, excelente lenda. Eu não sei se serão inclusas mais lendas, só sei que estão rodando rumores na internet de muitas lendas que poderão ser inclusas. Inclusive até o próprio Rivaldo, né pessoal? Queremos que apareça uma lenda brasileira pra nós, né velho? Eu vi gente falando que só poderão ser esses 4, algumas outras pessoas falam que podem aparecer mais lendas. Então vamos aguardar pra sair mais informações, ou até na própria DLC mesmo. Aí muito provavelmente a final da Copa do Mundo, né, que segundo a EA Sports, pode ser Inglaterra e Alemanha, né? Vocês podem ver a entrada dos dois times em campo e com a toça da Copa do Mundo ali no meio. Tudo realmente retratado fielmente como é, como será a Copa do Mundo, na verdade, com todos os banners. E com toda a atmosfera realmente de Copa do Mundo, rapaziada. E é esse, pessoal. Esse é o trailer, aí revela também, grátis, conteúdo grátis, download dia 29 de maio. E eu espero que vocês tenham curtido, né velho? Esse é o trailer com 50 segundos, o vídeo até se arrasou bem mais, né cara? 9 minutos de vídeo, pelo menos até aqui onde eu tô gravando. Mas eu espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Não esquece de deixar o seu like aqui, eu tô fazendo esse vídeo 6 horas da noite, começando a fazer ele, a produzir ele. Porque foi agora que eu vi o trailer, né velho? Então eu espero que vocês curtam, ainda vejam ele, às vezes não saindo tão tarde. Manda pros seus amigos. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.